Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Se você ainda não é inscrito no canal, convida a se inscrever, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. E é com grande alegria que eu anuncio o lançamento do mais novo curso de reparos em placas-mães de notebooks e macbooks, ministrado pelo professor Matheus Kuhn, da Best Concertos. Eu deixei o link para a compra aqui na descrição do vídeo e agora o Matheus irá nos passar maiores informações. Olá inscritos do canal Disque Recuperar, eu sou o Matheus Kuhn, do canal Best Concertos, e hoje eu venho te fazer um convite muito especial para conhecer o nosso mais novo lançamento, o curso de reparo de placa-mãe em notebook. E hoje eu, em parceria com o Rodrigo da Disque Recuperar, estamos querendo proporcionar para você um conhecimento totalmente didático, dinâmico, onde você vai aprender desde o zero o funcionamento da placa-mãe de um notebook, você vai conhecer de forma profunda todos os componentes que compõem a placa-mãe de um notebook, você vai aprender a analisá-los, você vai aprender a ver o que os instrumentos de medição estão lhe informando para você em si fazer um reparo e ter o seu equipamento ou equipamento do seu cliente funcionando com sucesso. Então o curso abrange desde o zero, desde o momento em que você conecta o carregador na placa-mãe do notebook até o momento da liberação dos sinais do LVDS. Então convido a você a conhecer esse projeto que está sendo um verdadeiro sucesso aqui no Brasil, fizemos o lançamento hoje de manhã lá no canal Best Concertos, e nós já estamos com alunos na plataforma iniciando seus estudos. Todo o suporte do curso vai ser dado diretamente na plataforma de estudo, que é a plataforma da Hotmart. Você vai comprar via Hotmart e você vai estudar dentro da sala de aula da Hotmart o curso de reparo de placa-mãe em notebook. Esse suporte vai ser dado lá dentro em forma de vídeo. Então quando você tiver alguma dúvida, não se preocupe, ninguém vai sumir, e todos nós iremos te dar esse suporte em forma de vídeo para sanar realmente a sua dúvida. E vamos te ajudar, vamos te pegar na mão e te levar até o sucesso que você busca, vamos te levar até a conquista que você deseja, tá certo? Então quero agradecer a sua atenção e eu aguardo você lá na sala de aula do curso de reparo de placa-mãe em notebook. Um grande abraço para você, fica com Deus, Deus abençoe você e sua família.